Oieee! Estou aqui com uma inspiração de maquiagem pro ano novo Eu estou completamente abandonada por a inspiração que eu criei Porque sério, está lindo demais Eu não estou nem conseguindo olhar para a câmera Sério, eu amei Eu usei alguns produtos novos, usei produtos antigos E vocês podem conferir tudo no tutorial que está aí para vocês Mas é isso, eu fiz pensando nas pessoas que também não tem muita habilidade com maquiagem Porque quem tem habilidade ou não merece ser bonita no ano novo Porque a gente vai dar de conta, estão tentando no ano novo 2015 está vindo aí com tudo E eu espero que tudo dê certo em 2015 Mas enfim, gente Temos uma inspiração muito rica e chique Que você não precisa ficar lá esfumando ou trabalhando com muitas cores Eu usei eu acho que três cores para fazer O segredo é a blusa do rímel, da marcação do olho e do batom Então é isso, espero muito que vocês gostem E eu não passei aqui para desejar um feliz ano para vocês Então me desculpem Mas eu espero que todo mundo tenha tido um Natal maravilhoso O meu foi muito bom Eu fui com a minha família Espero que vocês tenham conseguido isso também E agora eu estou aqui para desejar um feliz ano novo Muito obrigada por vocês terem feito parte do meu ano Eu tenho certeza que em 2015 vamos ter muito mais tempo juntos E que o próximo ano traga muitas bênçãos para a vida de vocês Que seja muito abençoado Que seja tudo muito lindo, muita saúde, muito paz, muito amor, muito dinheiro E é isso Tá? Então se você quer continuar Se você quer conferir o tutorial é só continuar assistindo E todos os dados vão estar no blog E eu terminei a pele com vocês Então você já pode ter uma noção de como preparar a sua pele Mas se você não sabe como preparar a pele Fiz um vídeo, vou deixar o link aqui A fotinho e o link do vídeo Então se você quer ver esse vídeo é só clicar na fotinho Abra uma guia, deixa carregando Assiste esse e depois sem parar eu vou fazer Que nem a Bia do Boca Rosa Um beijo E vamos lá com o tutorial A obra começa quando eu coloco a câmera para gravar É incrível que até agora eu já vou fazer a obra Oh meu Deus Vamos começar Agora que eu cancelei o barulho da obra A gente vai começar a maquiagem A gente usa maquiagem uma maquiagem muito simples de fazer É muito rápida e muito fácil de fazer Então se você tem dificuldade com maquiagem Essa maquiagem é para você mesmo Para ficar linda no ano novo Precisando não de muito, tá? Então eu vou começar logo Para não ficar muito cansativo Eu vou começar com um corretivo na pálpebra Eu vou usar Usando a minha pele mesmo Só para Cancelar a cor E uniformizar tudo Tá? E aqui embaixo um pouquinho também E aí Eu venho com o fixador de sombras Que eu já não posso esquecer, né? Fixador de sombras é uma coisa que a gente precisa bastante Vem só um pouquinho mesmo Mais na pálpebra móvel E o que sobrar eu subo E aqui embaixo, gente É muito importante passar Com uma sombrinha da cor da minha pele mais ou menos Ou enfim Um pouquinho mais clara Eu não uso a sombra Eu vou usar esse pó aqui Da Maxi Love Vou usar um pincelzinho de sombra Assim E vou depositar Essa sombra Em toda a minha pálpebra móvel Do cantinho interno até o cantinho externo Depois que eu fiz isso Eu vou vir com um pincelzinho de esfumar Aqui E uma sombrinha amarronsada Esse aqui também é um pó Assim E pego E vou criar um esfumadinho Aqui no canto externo É Se você quiser marcar o seu côncavo Você pode Mas assim Marcar Eu digo Marcar com mais É Objet... 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 Objetividade Mas eu vou criar mesmo Só um esfumadinho marrom aqui Só pra dar contraste e tudo mais E eu vim até o cantinho externo Mas... Interno Mas é só pra dar um sombreado mesmo Mas a minha... A minha intenção que concentra mais Aqui no canto externo E eu vou criando um esfumadinho aqui Pra deixar todo um ar mais... Sofisticada na make Sofisticada na make Feito isso Eu vou retocar um pouquinho essa sombra Mais clara Tinho aqui E essa maquiagem é uma maquiagem que não tem delineado Então assim Eu fiz pensando Eu fiz à toa Mas sem querer eu pensei Em todo mundo Sabe? Pessoa que sabe fazer delineado Pessoa que não sabe fazer Então Se você sabe fazer delineado E você quer fazer Faça que eu tenho certeza que vai ficar lindo Mas... Eu tenho Tentado em uma vibe que é Não use delineado, sabe? Faça algo mais simples Porque é um pouco mais fácil Tudo mais E... Eu tô usando muito aquela técnica do lápis esfumado O lápis preto esfumado Então é isso que eu vou fazer hoje também Quando eu achar o lápis preto Vou pegar esse lápis preto Pega um mais cremosinho Mais macio Mais fácil de trabalhar Com um pintadinho de detalhe Assim com o pincel lápis E vou fazer um traço Aqui, ó Entre os meus cílios inferiores Só no canto externo Não precisa ser perfeito, tá gente? E com o pincel lápis Eu vou esfumar esse lápis Esse lápis aqui E assim... Fica muito mais delicado Eu considero muito mais bonito Mas você faz o que você quiser Se você quiser fazer delineado Tá? Ok Agora... Vou fazer o que? Eu esqueci de um detalhe Na pálpebra móvel Eu vou pegar esse meu... Esse tojinho de sombras E vou pegar e misturar essas duas cores Essa aqui E essa aqui de cima Porque elas tem um brilho lindo E elas juntas Não dão muita cor Então eu vou depositar só aqui Em cima da... Da parte clarinha Só pra dar um glowzinho mesmo Assim... E também vou aproveitar pra iluminar o cantinho... Interno Agora eu vou usar a parte inferior dos olhos Eu também vou usar o lápis preto Bem rente aos cílios... Inferiores E vou dar uma esfumadinha nisso aqui Agora... É abusar da máscara de cílios Ela vai ter muito simples Agora que a gente finalizou o olho Eu vou finalizar a pele junto com vocês A primeira coisa que eu faço depois que eu termino o olho Que eu não fiz a pele totalmente antes Eu já estou com base Tá? Mas eu venho com o corretivo Aqui embaixo dos meus olhos E dou... Vou dar uma espalhadinha aqui com os dedos Nisso tudo É isso E pra selar esse corretivo Vocês sabem que eu gosto de usar esse mesmo fozinho Que eu usei pra fazer a sombra da papel nova Que ele é mais... Clarinho Então eu passo aqui E também passo um pouquinho... E também passo um pouquinho... De os cílios... Contornar o rosto eu vou usar aquele mesmo pó Com um pincel assim... Assim... Testa... Queixo... E o sapatinho... E o sapatinho... Cuidinho... E daí eu vou pegar um pouquinho com esse pincel aqui, esfumar e vou... Dar uma contornada no nariz Mas no nariz eu gosto de contornar com outro pó que não está aqui, né? Então vou ter que usar esse aqui mesmo Eu vou ter que usar essa meninadinha aqui com o pó mais claro Agora nós vamos para... O blush O blush que eu vou usar hoje é um blush novo Eu comprei esse aqui ontem É... Blush Cream Da Ruby Rose A Coral 2 Eu fui numa lojinha E eu comprei esse blush Pensei que ele era em pó Paguei eu acho que 6 reais nele E eu pensei que ele era em pó, gente Mas ele é em creme Só que cara... A cor dele é linda E... Tô apaixonada Não dá pra ver direito no vídeo Mas... É um pincel, tá? Eu vou tentar... Fazer assim... Enfim, eu vou deixar depois Vou tentar fazer uma resenha no blog E o pincel que eu vou usar também é novo Também comprei junto com esse blush E com o batom Que eu vou usar hoje É o pincel B908 Da Maquilã É um chanfradinho branco Porque eu sempre quis ter um pincel chanfrado branco de blush Porque eu vejo todo mundo tem E eu não tinha E eu também quero comprar um Desfumar branquinho Que eu acho muito bonitinho Daí eu vou... Ah não, pera Antes disso Eu vou passar o iluminador Que é... Essa sombrinha aqui Que sabe que eu amo usar ela Porque eu tô gostando de passar iluminador Antes de passar o blush Não sei porquê Porque pra mim sempre passei blush Antes do iluminador, né? Passava... Contorno, blush, iluminador Mas... Agora me baixou o santo Que eu quero passar... Antes Então com o pincel mesmo Por mais que isso é cremoso Ele não é... Ficou nem passar com o pincel não Eu vou dar batidinhas Na maçã E levar pras orelhas E, gente Por ser cremoso No ano de ano novo E que você Provavelmente Passar numa praia Ou numa festa É legal Porque dura mais Essa é a maquiagem Que, inclusive Eu vou usar Na noite de ano novo Que... Que assim Eu não esqueci Eu vou trazer pra vocês Porque eu achei linda Então Se alguém tiver uma foto Pra mim no ano novo Perguntar Qual o batom Ensinando o tutorial Gente, tutorial É esse aqui E vamos Para o batom Da tia, gente O poder dessa maquiagem É o batom Tá? O olho tá nude Tudo muito simples Mas o batom é tipo PÁ! E eu passei um pouco De baby lips Porque ele é um batom mate E eu vou usar O sapatilho da Dyrus Pro É esse roxão maravilhoso Que todo mundo tem um pouco De medo Dele Mas eu amo ele Tava namorando há anos E nunca tinha coragem De comprar Até que eu viro onde E falei assim Ah, quer saber? Seja o que Deus quiser Então Ele é um pouco difícil de aplicar Mas eu vou aplicar aqui E eu já volto Para mostrar o resultado final Para vocês E aqui estou eu de volta Com o batom aplicado Gente, foi um pouco difícil De aplicar Mas eu consegui E Esse é o resultado final Da maquiagem Vou soltar os cabelos Aqui vai ficar mais Elegante E é isso Temos aqui o resultado da maquiagem Gente, eu amo Amei, sério Eu fiz ontem Fiquei tipo Mesmo por horas do espelho Porque que nem parece eu Eu nunca me imaginei Com um batom dessa cor Mas Aqui estou eu Tá parecendo mais um vermelho Mas ele tá mais Arrocheado aqui Eu juro E é isso Temos a nossa inspiração Para a maquiagem de ano novo Eu espero muito que vocês tenham gostado Dessa maquiagem Dessa inspiração Que vocês consigam reproduzir Na casa de vocês Porque é realmente muito fácil Então é isso Clica no gostei Se vocês gostaram Porque me ajuda muito na divulgação Gente, sério Por favor Se você é novo por aqui E ainda não se inscreveu E quer acompanhar os próximos vídeos É só clicar no botão de inscrever-se aqui embaixo E é isso Um big beijão Se cuidem E a gente se vê nos próximos vídeos Tchau 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 Tchau